A mulher, nós vamos fodeeer Estás-te a rir rirando? Não Acho bem Porque senão ia ter de depressar Estou a fazer uma montanha de almofadas para fingir de cadeira Para não tirar o batido da sofá Ah, estou bem com meu caralho Por que há-se pedido da mulher? E a ficha boa aí, foda-se É que nem deixou aquilo ardeira Eu estou bem confortável, mas não tens noção O que é que está, o que é que está aí? É um Berserker Ou uma Berserker Não é um Berserker What the fuck up? O que é que estás desesperadamente a tentar executar o gajo? Tu estou querendo executar o gajo Agora vais ao chão What the fuck? Veio-me e estou aqui iria por trás, estás a cozer E é um bot Agora o Pac-Man roubou o meu kill Puta, ele está a fumar em bloca, Losquitas, mata! Ela tem uma dor aí em tudo, o que é que queres que eu fizeste? Tene, Breeze É, eu queria que tu fizesses isso Tene, Breeze Estás a deixar a piscair para matar os bots Não, não posso procurar ainda Não, revive-me Não, eu preciso de vida Estás a perceber Está bem? Eu preciso estar vivo em geral Ok, vou te rever então Ya, o que acontece é isto? A grande pull-up que o gajo deu Ok, vou dar revive Não sei se vale a pena ir para lá Não, não O que é que está lá? O que é que está lá? Não, o Itokiri já foi substituído, porque o Itokiri era um bot Não, nós somos tão grave, há tempo a pouco isto é isto Então, está sempre para aparecer cigano Fazer cigano nada Eu vou controlar eles Ok, Batsy, vou precisar que sejas aí, não estou tão confortável Ou podemos partilhar, sabes? Mas é a inimiga pose, não é a tua pose, que a tua pose é uma merda Andaste esse gajo ao chão tão mal É Não, não é Meu, eu estou à pera e tem tanta gente É, não é? O que aconteceu? Não sei Isto do rango era um bot? Não, não é? Ok, estamos bem, estamos bem, estamos bem, é bem É, percebe-me da vida Arranja uma Onde é que tu estás? Estou aqui ao teu lado Putz Smelsy Oh, ele está a reviver o colega OI 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 Ok, mas dá para alguém Por que é que este cara tem o Revenge? Eu dou Counter Revenge ou Revenge dele And that's how the Mafia works Pronto Ok, este gajo tem-me parado, me dá peri Oh meu, não O que é que me matou? O que é que me matou? Eu matou... Foi o Berserker Mano, se este Ken-C não consegue, ele é bem podre Ou os seus dois a ser? Ok, o Berserker afinal não está a ser O Berserker é mal podre Yeah Oh meu Deus, este Ken-C é tão mal Dê um dislike na foto do Instagram do Ken-C Yeah Não, não Não, não Precisas de pinto-me, eu sei, sei o que isto Ok Ahm Ahm Quintas Ahm São quantos? É que eu estou levando para o link. São só alguns... Não, mentira, são boas. E há, são a equipe inteira. É que eu já levei tipo 3 socos do ir no lugar e não morreu. Eu nem sei o que é que se está a passar. WTF, bro? Eu digo, pera, eu R2 Berserker, nem comas. Foge daí! Foge daí! Foge daí! Foge daí! Foge daí! Ok. Não é que é que é que é que é? Não sei, mas o nosso Kenzie ficou lá para morrer. Caga nela. Onde vai morrer? Nós estamos aqui debaixo. E aí, debaixo. Vai buscar coisa. Espera aí! Depois volta lá! Já, volta lá! Fiquei. Porque chegou outro Kenzie e eles limparam a casa. Mas tu estava sem vida. Está bem, então vai-te. Ok, agora preciso de reviver o Kenzie no... Para o Kenzie Pro ter apoio. E aí, não vai me virar de novo com essa bola. Não vai, não vai, não vai. É tudo bem aqui. Você acha? Onde você teve essa ideia, geniass? Ah! Você está com mim? Você está com você, você está com você? Você é muito muito bom. Pussy. Ok. CHOP-IM! F*** raider! Ah, preciso de apoio, temos uma unidade de raider na presença. Não precisa nada. Ok, eu gostaria de ir buscar a flag. Eu vou procurar a flag e vocês cheguem aqui. O que é que o Centurion está aqui a fazer, boi? Este objetivo já não é vos! Ok, a bandeira é para ali. É, eu sei, mas eu vou buscar a bandeira. A bandeira é aqui em baixo, acho que eu. E está aqui. Ah, vocês não sabem quem está bem? Pum! Tá, já pus a flag. Vou voltar, ainda bem que há um escadote mesmo aqui ao lado. Oi! Ah, pode nos dar um Centurion. Sim, sim. Ah, estou ali perdi! Você viu? Sim. Olha, eu vou começar a reviver, gajo. E aí? Se é nem que ele virou-se para mim, deu-me 2 R2 e me matou. É, depois deim em revivar o revivador. Tu, tu nessa pose estavas bem sério. Ok, eu fico aqui, cara Onde é que tu vais? Ok, tá aqui mais dois Ih, voa chão Boa Melchor, pode haver aqui Ah, eu tentei dar peri a aquilo, eu peguei Não sei, não tô conseguindo dar peri ao Berserker, não sei porquê Eu já dei bem fases Put, eu já dei peri a todos, menos ao Berserker Tô a ter um probleminha cerebral Eu vou esperar por ti É, espera Eu e o Kensei que é decente, que não é como o outro Kensei, morremos Pá, nós vamos ganhar umas quantas vidas por esta coisa Por isso acho que eu é que cheguei ativo Ok, nós precisamos de Limpar os gajos que estão à volta do ram E que estão a dar bullying no nosso mambo Ok, eu... Raider! Eu tenho armadura nos meus primeiros R2, sabias? Die! Obrigado por não te rires, te rires e nervavas-me Chega uma altura onde já não tem piada Ok Nosso Kensei vai-se matar a matar a Boj Ah, Boj, fico mesmo Eu quero amar a matar outra vez Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Não precisa de ajuda com esse gajos, não? Não Não Bem, executa o violino, violino É assim o som Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde? Estás aonde a gente pode Perfeito. Eu adoro zona do Berserker. É um esquivável, é fixe. Tu não estás a reviver o Raider. Não, desculpa, mas é que tu não estás a reviver o Raider. Salta para cima de mim, vê o que é que te acontece. That's what I thought, you slut. Ok, desce no Imperial R2, bem jogado. R1. Pesona. Não, agora preciso. O que é do Imperial aquilo, vai-te foder. Eu já te mataram. Eu já estava a ser a boi da tempo. Deixa eu puxar a minha porta para a minha mãe não se chatear comigo. Dar umas festinhas à barriga do Batsy porque ele parece porque ele é um lindo menino. Ah. Chope esse warden. Esse gajo é hacker. Como é que eu sei? Porque sim. Ah, mas eu estou fake. Eu já deixei de ver, estava a ser tão triste. Eu sumei três vezes o ataque para cima, garoto. Raider, não fujas! Da zona do Warlord, estás a ver? O gajo estou a tentar fugir. E como eles não podem esquivar para trás quando eu faço isto, apanham sempre. Pronto, rouba lá a kill. Estás feliz. Deixa eu ver a questão de merda dele. Vai sacar de um arco, não é? Já vai sacar de um arco. Eles viveram a merda do Raider. Foda-se, anda cá baixo comigo. Queres que eu vá? Sim, sim. Está a centrião e o Raider aqui. Acho que o Raider tem medo de mim. Acho. Centrião! Baza-te. Tentou tirar tempo. Tentou tirar tempo. Acho que... acho que impus o meu... O Raider está a fugir agora do cancer. Acho que impus o meu respeito naquele canalha. Agora, eu como sou um Team Player gostaria de saber na que é a flag. Ok, aqui. Será que já se pode não? Será que já? Aqui dois comigo. Ok, tá com cancer. Espera, não é aqui em cima? What? Ah, aqui deve ser aqui em cima. Exato. E já se foi não? Já? Oh meu Deus, não foi tão mal. Eu luto em patrogares. Bom dia, americano. Oh meu Deus. Tá, eu também não tinha nada a ver com esta luta. Só estou a trazer bandeira. Oh meu Deus. O que é isso? O que é isso? Estão? Estão. Pus a bandeira. Estão. 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 Eu não tenho em Orgamander. Era o manchado. Ai que c... Ele vai fazer mesmo assim, não é? Eu não gosto quando os gajos fazem sempre a mesma execução bem longa. Ah, isto é a zona de chorar, é? Nós vamos chorar também. Olha lá, olha lá. Deixa-me ser um. Ser eu o que fazer o que mesmo? Ah. Posso passar ao lado? Pode. Ainda bem porque está aqui... Está aqui outro gajo. Esse gajo vai pelo nome de... Centurion. Vai levar com o meu zona. Gostas muito de levar com a zona, não gostas? Ok. Mataste o teu, matei o meu, estamos todos felizes e o QNC está com o seu. O QNC está com o seu. O QNC está com o seu. Eu sei, estava a salvar o quanto a vida do best. Ah, está a ganhar. Um dos dois. O QNC está com o FAKE no ataque que tu fez um guarde do brejo. Deixe-se... É. É, ele é muito estúpido. Se fosse o de cima eu até percebi que o de cima não é garantido, mas... Não, o do QNC faz tipo numa cena que mantiveres tono. Sim, eu sei, mas tipo, o R2 de cima do Kensei não é garantido. Estou a tentar rever o meu colega... Ok, ele foi esmagado pelo rem. Sério? Ya. Precises de ajuda? Não, não, não. Eu tenho a metadeira. Caçou o homem. Caraças, vilinho. Barzacra, para de atirar machados. Isso não é apropriado. Nós estamos aqui fazendo tipo um 10 metros. Ok, eu vou precisar de apoio. Mano. Por que eu não estou a dar peri quando é suposto dar peri? Quem é que me matou? E ai, eu também morri à toa. Foi o Raider, é. O Raider está por ir a atirar Revis e matou-nos os dois. O Raider vai caçar o que? O Raider, toda a gente faria. Eu não sei. Há ataques que eu não estou a conseguir dar peri. Que eu normalmente dou sem peri. Isto é o meu rabo, já. Não sei. 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 não, tá. Não sei. Não sei. É que tem barro de barro. É, não é? Raider! Isso é tão inapropriado. Veja uma zona, olha uma zona. Ok, está aqui mais dois. Precisa de ajudar com algo. Ok, vou bater no bot só porque é um bot. Eu não gosto de bater dois bots. Porquê eu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ah, agora eu consegui bater. Sim, sim. Isso é impossível para um player. Isso é impossível para um player. Eles estão ouvindo por trás. Os três! Oh! Oh! It's getting hot in here. So take off from all your clothes. Oh! Man! A estratégia dos Raiders até que não é má. Deveveveveve. Ah, pois é do respawn. Ah, pois é do respawn. Hum... Here's the issue. There are a bunch of them and only me. Man. Eu dei um peido. Isso é tão fácil. Tá a ser calmo, para alguma razão. É. Tem que mexar um por baixo dos colhões. Oh, meu Deus, o nosso canc é tão bird. O que é que estás a fazer, boi? Tá a ser calmo. Tá a ser calmo. Parece que eu vou poder te chamar de boi. Speed Boost! Oh, aquele gajo vai... Não! Que o gajo vai pôr o escudo na gate. É. Ah, agora a gate vai cantar com mais duas porradas. Mas o nosso ramo tem vida para isso. Ah, bom. Quero ir na trap. Ah, não! Em vez de rever o gajo... Deixa estar. Eu estou a tratar disso. Não, mas está aqui dois gajos. É o pé do ramo. WEST FRAWDA! F***. Vai ter correda. Ok, eu vou ter correda. Então. Pau, tu estás parvo. Oh, não. Eu vou morrer para o bot. Pau, se calhar não. Meu, o gajo fez-me três ataques seguidos no mesmo sítio e não eu jogo o que é para uma razão. Se calhar não querias? É. Bora, estúpido. Tava a buscar para aquele lado. Tu. Oh! Tole aqui! Ok, agora eu tenho que ter cuidado muito cuidadinho. E eu... É tipo... Estupidez de cenas não dá super emoção. O nosso cérebro tipo desliga. Acho que vamos ali olhar com a grande cara de deficiente tipo... Ok, ele vai nos reviver. Ya. Oh, hi there! E a cena de cura está mesmo que eu ao nosso lado, não é? É. Que fixe. É. Nós temos de... E a minha passiva é de reviver-me a mim próprio e está quase a carregar. Meio de. Guardar-me. Muuuuuu muuuuuu muuuu 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 muuuu. Os gajos não podem deixar cair a lava. Bot, you're under arrest for being gay! Não, mas eu nunca pertenceria a isso... Ok, vou matar agora. Ahá, DPR é o R2 dele. Se precisar de ajuda com alguma coisa é só dizer. Para. Ah, tipo estas cenas que o gajo faz. Para. Para. Meu. Para. Ok, posso... Ok, o gajo vai ativar a revenge. Oh shit. Isto é a parte onde o gajo pama é e simplesmente bloqueias. Ok, dá a espéria. O que é que foi aquilo? Eu não sei, esta luta foi bem retardada. Queres a reviver? De que lá que queres? Olá. Vou reviver o Kensei. Este é o Kensei desando, por isso merece ser revivido. Este aqui é um Berserker. Precisa de ajuda? Sim. Corta-me por esse soro. Berserker. Se quiser nos enfrentar tem de sair desta zona. O que é que está na besta? É um da nossa, certo? O que é que está na besta? É um da nossa, certo? O que é que eu disse? Porque a minha vida é um... parece-me um pentelho. É o PDB esta. É ou seja, estou lá. Ativei speed boost. Tratas do Raider, certo? Estou aqui. Ah, onde eu? Como é que vai a vida? Estou muito bom. Então vamos matar esse commander, que te parece? Shiiiit! Como é que temos de passar por esses dois? Temos de passar pelos minions. Não! Fuck! Desculpa. Os gays estão a atirar cenas! Ah, suckers! Grande combo! Ahn! Muitos erros. Ok. Ok, vou com o minuto. Ah meu, eu sou grande estúpido. Do onde és, quanto estúpido é que és? Eu inicio para o ataque dele, o cliquei logo em retorno. F**kkk F**kkk Aسnei F**kkk Eu needing anni atrás de ti. Eu sei isso! 회e F**ck você! A todo o que te ama! A mesma coisa para ti, gays! Chai, preciso de apoio que o Brazzerker detregediahuissamente à mim. Ahn! São mais dois. Então matem-nos. Ai. Com qual é que vocês precisam de ajuda? Com este? Não. Ele é marica estes. Pera, aquele gás precisa... Aqui está cheio da frente, meu! Pera, é que eu estou tanto medo. Puta, é que tu estás mandando a bodyblock e isto está-me a ziar para caraças. Eu ando cá, bicho! Bicho gay. Eita, caraca, andas para nada. Mano, queres jogar ou atrair o boss e o disparar a besta? Ya, eu ando. Estarei. Ah, quer que tu váes... Tenho que passar este gás primeiro. Um gás está aí para lá. É, sei, mas vocês estão atraí-lo para o lado errado. Ok, matei o bote deles. Preciso que eu traga o gás para as escadas da frente. É um bocado difícil, é que são boas, gás, aqui. Mano, simplesmente recua. Ya, recua. Estás a ver bem? Ya, continua a fazer isto, continua a fazer isto. Meu, para. Matei o centurial. Oh, caraca. Acertei no gás. Acertei outra vez. Ei, agora, peraí. WTF, Berserker? Ah, mas eu fui. Não. Não, não, não. Tis horas, cara. Ok. Enquanto. Evitei. Eu? Eu não. Não é uma outra vez. Seu atalha, acho que é. Ok, não é? Tu não vais conseguir atirar da minha oposição. Não, consegui matá-lo, mas estou bem a ser. É o meu cover, é. Eu matei o bot dele. São 3 fostos. What the fuck?! Fostos! Eles vão apanhar, eu sou bem lento. Não. Sai. Ok. Eu não sei o que é que foi isto, mas eu percebo. Seguei a poder. Viste o Zona? Viste? Sim. Consegui-me ajudar a jogar, agora não tem ninguém. Ok. Vai para a besta. Agora só eu faço o tra... Oh fuck, ajuda! Ok, eu acho que caguei em mim. Eu acho que ele está muito em mim. Oh fuck, aquele gajo... Ok. Já vi que vou ter de ser eu a tratar do gajo. Oh Commander, vamos lá ter uma conversinha, sim? Ok. É um delicioso. Ok. Continua a bater! Isso! Isso! Matei-o? He he he. Puto, tu tens 42kg. A sério? Caralho! 42kg, brincho com o Warlord, de perigoso! Tu faz muita de Youtube? Não. Não, mete lá. Quer que eu meta? Ia. Assim tu subas? Ia. Tá bem, então eu meto.